Conseguiu. E hoje, fico super contente que a gente já tente avançar um pouco com a discussão de Agenda 2030, junto com a Adriana, os bibliotecários. É muito importante a participação de vocês. Gente, então, eu acho que quem começar a entrar a partir de agora pode ir colocando seu nome no chat. Tem um linkzinho que Germana está socializando, vai ficar colocando aqui na nossa conversa, que é muito importante, que é uma listinha de presença e de contatos, porque a gente continua sempre atualizando o nosso mailing. É importante a gente ter esses contatos para fazer seguimento. E eu acho que a gente pode começar. É importante que aqui tem várias pessoas que participaram do Fórum Político de Alto Nível. Então, a ideia é a gente dar uma rodada mesmo, uma visão geral sobre o que aconteceu. Nós confirmamos com a Andressa Apelante, que seguiu toda a agenda também, que apesar de não ter sido um dos ODS revisitados nesse Fórum Político, mas acompanhou a agenda muito de educação, os temas e as coisas de educação. Então, vai poder dar para a gente uma atualização também sobre essa área. E confirmamos também com o Pedro do Terra Azul para compartilhar conosco também a sua perspectiva. E são perspectivas interessantes, porque no caso de Pedro, a primeira vez que o Terra Azul estava participando, e a Andressa já acompanha o Fórum Político há mais tempo. Então, para quem está chegando agora e ainda está se familiarizando com os processos, o Fórum Político de Alto Nível para a Agenda 2030 é uma reunião que acontece todos os anos na sede das Nações Unidas e que normalmente e anualmente ela é organizada pelo Ecosoc e a cada quatro anos tem um processo de revisão mais amplo que é que participou, desculpa, tem um processo de revisão mais amplo que é conduzido pelo secretário-geral, pela Assembleia Geral, e esse ano calhou exatamente de que nós vamos ter dois momentos. Então, nós temos o Fórum Político de Alto Nível, que aconteceu agora de 10 a 19 de julho, e temos uma reunião, o SDJ, um dia de reunião, um summit, uma conferência, agora em setembro. Então, a ideia dessa conversa, antes de nós irmos para o Fórum Político de Alto Nível, nós fizemos uma reunião com as organizações, enfim, uma reunião aberta, preparatória, e agora a gente está chamando essa reunião exatamente para trocar figurinhas, enfim, do que aconteceu. Eu estou vendo também que Letícia está aqui, Letícia também participou, mas eu não tinha recebido confirmação se Letícia ia falar ou não, mas claro que Letícia será muito bem-vinda para fazer seus comentários e trazer seus, enfim, suas perspectivas também do Fórum. Então, de maneira geral, esta é uma instância muito importante, porque a principal instância de monitoramento de Agenda 2030, ela tem várias sessões que vão se complementando. Então, ela é uma agenda que é composta tanto por momentos onde os governos vão apresentar os seus avanços em relação àqueles grandes temas que são analisados a cada ano, e todo ano são analisados cinco ODSs, sendo que um deles, na verdade, quatro, porque um deles é fixo, é o ODS 17, que é todos os anos. Então, essa agenda, ela é composta de momentos onde os governos apresentam, fazem as suas falas por outros momentos, onde os governos apresentam informes voluntários nacionais, existem também os eventos paralelos, existem as sessões oficiais temáticas, onde são convidados, enfim, experts e governos e agências da ONU para falar. No nosso caso, da gestos, nós participamos em, uma, duas, três, quatro, seis eventos durante essa semana. Então, nós participamos de uma sessão que foi organizada pelo Women's Major Group, que é um dos mecanismos, um dos grupos de coordenação da sociedade civil, são 21 grupos que participam, que têm essa possibilidade de oficialmente influenciar nos processos. Nós organizamos pelo Women's Major Group uma outra sessão só para tratar da questão das parcerias público-privadas e, principalmente, para olhar sobre a questão do setor público, da importância de financiamento do setor público e do financiamento público, ao mesmo tempo, para alcance dos ODSs. Nós participamos, fomos convidadas e ajudamos a organizar uma sessão sobre o Brasil, especificamente sobre o Brasil, na qual representantes do governo brasileiro, representantes de organizações da sociedade civil puderam falar sobre essa volta do Brasil, o que significava essa volta do Brasil em relação à Agenda 2030. Nós participamos e organizamos um evento para falar de América Latina, como trazendo exemplos de territorialização da Agenda 2030, e nós tivemos duas outras atividades que estão ligadas a uma outra agenda, que é uma outra agenda, mas que é uma agenda muito, muito, muito importante para a Agenda 2030, que é o fato de que o G20, no próximo ano, vai ser realizado no Brasil. A GESES participa do processo de coordenação do grupo da sociedade civil, o grupo de engajamento do G20 da sociedade civil, e nós estamos buscando construir sinergias entre esses processos que acontecem em Nova Iorque em relação ao Fórum Político de Alto Nível, o financiamento do desenvolvimento sustentável, a Agenda de Addis Abeba, as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, e os debates que acontecem no âmbito do G20, que são muito relacionados às questões econômicas, portanto, aos nossos meios de implementação. Então, no geral, esses foram, digamos assim, esse foi o panorama para a gente do ponto de vista de estrutura e de tópicos de discussão que nós tivemos em Nova Iorque. Paralelo a tudo isso, tem um documento, uma resolução que está em processo de negociação. Essa resolução, ela até ontem ainda não havia sido fechada, ela está em processo ainda de análise pelos governos. foi um documento que se iniciou de uma forma muito desbalanceada e uma forma muito deixando vários elementos, que deixava vários elementos fora, e que no final das contas vai acabar sendo aprovado um documento no qual se integrou algum desses elementos que nós pedimos. Então, por exemplo, a perspectiva do racismo estrutural, a perspectiva da participação da sociedade civil em um estado igual a setor privado e outros players, que também não existia. É um documento que incluiu questões relacionadas à cidade, que não tinha nada sobre cidade. a abordagem também de saúde estava muito ruim, a gente conseguiu dar uma melhorada nisso, mas ele é um documento muito sem ambição. Ele é um documento que não nos faz avançar em nenhum desses pontos que são estruturais, principalmente considerando que a gente está na metade do fórum político, do tempo, para alcançar as metas de Agenda 2030. Então, não foi possível a gente se integrar, participar dos processos em si de negociação, a gente não conseguiu entrar na sala, mas a gente conseguiu, de alguma maneira, acompanhar e fazer recomendações, e fazer sugestões para esse documento. E, infelizmente, ele é um documento também que, na nossa avaliação, no caso das mulheres, ele é um documento ainda muito aquém do que precisaria ser. Ele é um documento aquém também, no sentido de visibilizar alguns grupos que continuamente seguem marginalizados, como é o caso do grupo LGBTQI, também é difícil a gente conseguir aprovar a linguagem sobre isso. E, principalmente, ele é um documento que não reconhece a sociedade civil como um ator fundamental para o processo de desenvolvimento. Então, isso é uma questão, para a gente, ainda muito grave. Do ponto de vista das tensões políticas, eu acho que fica cada vez mais óbvio que, apesar do secretariado-geral da ONU estar sempre fazendo discursos, chamando atenção sobre a urgência dos temas, chamando atenção sobre a necessidade de revisão das relações de poder, chamando atenção para que é necessário que se priorize a participação social nos processos, até agora, a insistência de que o setor privado viria para assumir a sua responsabilidade e contribuir para o alcance dos ODS, isso não aconteceu. Então, nós observamos que existe um papel muito forte de abertura e maior influência das Nações Unidas, particularmente a partir do secretariado, para as grandes corporações e para, enfim, ultimamente na ONU tem acontecido coisas que são inaceptáveis, como você ter, por exemplo, Coca-Cola financiando Vento da Cópia, etc., ou BlackRock financiando, dando recursos de uma forma não transparente para algumas das agências, mas o tema, realmente a gente ainda não conseguiu fazer com que o how, o como, sabe? A maneira que nós, as sugestões que a sociedade civil tem levado, do ponto de vista de que essas sim seriam soluções possíveis, mas implicariam numa revisão de poder, digamos assim, das relações entre os países, a gente não consegue, a gente não tem conseguido avançar sobre isso. Outro aspecto que também fica muito evidente nesse processo do Fórum Político de Alto Nível é a absoluta falência do modelo dos VNRs, de apresentação dos relatórios voluntários, porque realmente os governos chegam com formatos muito diferentes de apresentação. O tempo para a reação da sociedade civil é um tempo muito curto, é difícil fazer a coordenação do processo, e esse ano, particularmente, a parte de infraestrutura foi muito caótica. Então, várias pessoas da sociedade civil que estavam escaladas para falar não puderam chegar porque não receberam suas passagens a tempo. Foi um processo muito difícil. para organizar. E um terceiro ponto que eu acho importante também para ficar no nosso radar, porque a partir de agora vai entrar no conjunto, digamos assim, de ações e de preocupações nossas, é em relação ao Summit of the Future, que é um summit que está sendo proposto, negociado nesse momento, inclusive com a resolução, em processo de negociação, que está muito tensionada. Para vocês terem uma ideia, a reunião da semana passada acabou às quatro da manhã e os governos não conseguiram avançar e chegar a um consenso, porque é um momento em que se espera, que se vai focar muito e dar muita continuidade ao que é proposto pelo Guterres, pelo secretário-geral, como Our Common Agenda. E essa agenda, ela não é uma agenda que, para nós, da sociedade civil, traz todos os elementos e todo mundo está muito preocupado, porque, apesar de saber que vai tratar muito sobre temas de meios de implementação e questões financeiras, inclusive, vai ser muito importante para o segmento do Action for Sustainable, da ação de financiamento para o desenvolvimento sustentável, para, enfim, para o alcance das metas de Paris, e vai ser muito importante, porque a gente vai estar aí leading para as conferências de, tanto a Conferência Global sobre Trasso Ações, quanto a Conferência, a Quarta Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável. Então, no meio desse contexto, no meio dessa quantidade de temas, várias organizações estão preocupadas e vão se engajar, mas muito na perspectiva de que, olha, a gente precisa, realmente, nesse momento, é acelerar a implementação, a gente precisa, nesse momento, é garantir que a Agenda 2030 seja, de fato, priorizada. Então, no geral, bem geral, eu sendo uma visão bem ampla sobre os principais pontos e do que aconteceu lá em Nova York, eu colocaria esses pontos chamando a atenção para duas coisas que eu acho que são muito interessantes. e isso é algo que eu acho que a gente pode colocar até como, de certa forma, inovador. Há um consenso no sentido de que a estrutura, a arquitetura global de financiamento, a economia, de maneira geral, não tem entregado o que prometeu entregar e que esses modelos econômicos, eles não estão entregando o que deveriam entregar, ou seja, eles não estão conseguindo garantir que os nossos direitos caibam nos orçamentos, mas, ao mesmo tempo, há essa óbvia tensão nas relações de poder, porque quando todo mundo diz, ok, precisamos conversar sobre isso, ok, precisamos rever a arquitetura financeira internacional e o papel dos bancos, etc., 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 nós não podemos continuar com apenas análises baseadas em GDP, etc., 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 mas, de novo, quando a gente chega no como a gente vai fazer isso, não está nada acertado. Então, a novidade é que, pelo menos, esse tema está sobremesa e, pelo menos, as pessoas estão dizendo o que precisa ser feito. Há dez anos atrás, isso não acontecia, né? E a segunda questão que me chamou muita atenção é que, hoje, desde o evento, do primeiro evento que a gente participou já antes da pandemia e, principalmente, pós-pandemia, se começa a falar mais de que, olha, talvez não seja só o setor privado. Então, o setor público para os campos, por exemplo, de saúde, de educação, são muito importantes. E aí, isso é algo que, agora, para o Fórum Político de Alto Nível, sabe, em várias falas, isso também foi trazido. E, claro, da nossa parte, como organizações feministas, a gente tem tentado muito colocar todos esses debates à luz da perspectiva de uma perspectiva de gênero mais ampla. Então, eu concluo por aqui, certo? Para dar essa introdução geral. E aí, eu gostaria de convidar o Pedro e, depois, a Letícia para fazerem seus comentários enquanto a gente aguarda também a chegada da Andressa. Tá bom? Pedro, contigo. Oi, Alessandra. Quanto tempo, né? Muito obrigado. Bom rever você. Bom rever, Germana. E eu acabei de chegar de viagem. Então, por isso que eu estava, no início, ainda estava sem câmera, estava ajustando aqui. Mas, agora, já estou aqui 100% para poder compartilhar. queria agradecer o convite e agradecer a presença de todo mundo aqui. Então, bem, na verdade, muito do que eu tinha separado aqui acho que não tem como fugir disso também. Passa um pouco por esses pontos que a Alessandra trouxe. Eu até estava alinhando um pouco assim, porque eu falei, mas como é que é o tom exato que a gente vai dar? porque, no geral, tem várias coisas desanimadoras. Mas também não é isso que eu quero trazer porque acho que não é a mensagem nem a energia que a gente precisa levar porque também tem avanços e os desafios também não é nada novo que a gente não soubesse. Eu, de formação, eu sou internacionalista, então, essa parte das dificuldades do multilateralismo, da dificuldade de avançar em qualquer agenda sem uma vontade efetiva dos países ricos, basicamente, dos países mais relevantes no sistema internacional, é gigantesca e isso ficou super evidente lá na prática, que tanto as previsões nacionais, eu, por exemplo, não vi um país, deve ter tido lá, às vezes, a gente não viu, mas não vi um país desenvolvido fazendo uma dessas, mas países que estão mais em desenvolvimento até porque isso é uma forma também deles se projetarem. e também em toda essa, toda a agenda, eu segui muito, foi a primeira vez que a Terra Azul participou, que eu participei lá também, então, como a Alessandra já tinha muito mais essa bagagem, eu acompanhei muito também essas mesmas sessões que a Alessandra acompanhou para eu poder me interar e poder participar, então, nessa própria articulação das ONGs que a gente também está conversando para alinhar para o evento do G20 que vai ter ano que vem, era muito recorrente nessas falas, a gente sabe exatamente quais são os problemas, no fundo, todo mundo sabe quais são os problemas e falta um pouco, falta ação política, ação política efetiva de quem pode exatamente fazer isso mudar, né? E a grande preocupação é essa que a gente que a gente já tem metade do caminho percorrido, como a Alessandra bem lembrou, e o Guterres citou lá que a gente só tem 13%, se eu não me engano, das metas alcançadas, encaminhadas, então, a gente tem um caminho grande, assim, e voltando numa perspectiva realista, fica muito difícil pegar sem até 2030, mas a gente tem que avançar no que for possível, então, ficou muito forte também para mim essa fala e também algo que vem, eu vi na graduação que é essa necessidade de se reformar o multilateralismo de uma forma geral e passa muito pelos modelos de financiamento, então, isso teve muito presente, principalmente nos discursos das ONGs que percebem e outras organizações da sociedade civil que percebem muito essa necessidade e esbarram nessa barreira de qualquer redistribuição de poder que precisa ser feita e tem sempre quem está com esse poder, não está querendo que isso seja distribuído. E acho que muito relevante que é um pouco complicado só porque a régua foi tão lá embaixo que qualquer coisa a gente passou a comemorar, mas a presença do governo brasileiro, o fato de a gente ter ido como delegação oficial do governo brasileiro ter tido esse suporte, tinha uma quantidade bem razoável de pessoas dentro dessa delegação, então, acho que isso é muito relevante, é um avanço muito grande que a gente tem que celebrar depois dos últimos anos tão difíceis, apesar de que ao mesmo tempo é isso, a régua ficou tão baixa que para a gente voltar ao anterior às vezes a gente vai ter que fazer mais esforço porque qualquer coisinha já fica aparecendo e é um avanço. Então, teve o compromisso lá do pessoal que estava representando oficialmente o governo brasileiro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro acabou não indo de última hora que também é de certa forma um indicativo político, mas foram representantes do ministério para levar essa mensagem de que a agenda vai ser tomada, que a comissão vai ser formada o quanto antes, a gente tentou bastante sempre cobrar e pressionar nesse sentido de agilizar essa comissão e pela conversa que se teve sempre é o que vão dizer e a gente nunca sabe o quanto é real de verdade, mas parecia bastante sincero numa vontade de finalmente destravar esse processo de que realmente isso está tomando muito tempo e de que a gente precisa destravar isso e que seja que a gente depois faça ajustes, mas que a gente destrave isso de qualquer forma. então dando um geral tentando também ir para alguns outros pontos além desses que a Alessandra explorou eu fiquei com essas impressões mas acho que acima de tudo é isso, é um momento muito importante para todas essas organizações estarem junto ali compartilhando e trocando e principalmente eu que estudei de uma certa forma essa ascensão nos últimos anos da sociedade civil participando desses temas por ser discussões tradicionalmente muito mais fechadas para o Estado me pareceu um fórum riquíssimo e muito relevante para a gente poder construir os avanços que são realmente necessários e que precisam envolver todos esses atores muito obrigado a gente que te agradece Pedro pela participação colaboração a gente ficou super juntos lá viemos na nossa delegação brasileira da sociedade civil foi muito bacana mesmo e esse ponto sobre a participação na delegação nacional e esse compromisso tem um compromisso de que a comissão nacional dos ODS vai ser lançada até setembro foi isso que a gente pediu lá e eles disseram que vão tentar então a ver Letícia contigo querida Obrigada Ali eu acho que pegando um pouco o gancho me sinto super contemplada pela fala da Alessandra do Pedro acho que pegando um pouco o gancho do Pedro no que diz respeito a esse lugar esse papel do Brasil realmente acho que é um lugar de destaque do governo brasileiro especificamente as conversas de corredor eram nossa o Brasil voltou o Brasil voltou então acho que essa é uma percepção interna nossa mas também é uma percepção externa a gente sabe a relevância que o Brasil tem nesse processo de discussão o olhar que se tem para o Brasil e o quanto isso ficou apagado nos últimos tempos e essa importância mesmo de ser possível dialogar ainda está muito distante do que a gente imagina como ideal mas o campo de diálogo está aberto e isso já é bastante importante para que a gente consiga fazer as nossas reivindicações que não estavam podendo ser feitas para não me repetir não repetir o que já foi trazido eu acho que essa questão da arquitetura econômica talvez seja um dos maiores destaques mesmo se a gente fosse fazer um filtro das palavras eu acho que essa questão entrou muitas vezes eu também percebo como a Alessandra muito como um problema sendo colocado mas não com muitos caminhos de soluções porque a gente sabe que esses caminhos de soluções eles extrapolam a criação de estratégias está muito mais relacionada à vontade política que essa a gente sabe que é bem difícil de mexer o meu destaque seria nós enquanto uma organização negra ausência total da discussão sobre afrodescendentes isso me preocupa muito já vem me preocupando desde o Fórum da América Latina e agora a preocupação ela se estende a nível global e a gente está falando de aproximadamente 250 milhões de pessoas que tiveram suas vidas atravessadas pelo tráfico transatlântico mediterrâneo o que a gente tem percebido e que está sendo bastante dificultoso é que há um entendimento de que ao garantir a questão africana você já resolve a questão de todos os negros do mundo e na verdade a questão afrodescendente ela vai ficando cada vez mais invisibilizada e diluída dentro desse processo uma coisa e isso tanto a nível Estado quanto a nível sociedade civil a gente percebeu existem o major group de NGO existe o major group de LGBT existe o major group de juventudes enfim pessoas com deficiência e não existe um grupo específico da sociedade civil um mecanismo específico que esteja olhando para as questões afrodescendentes então a gente entende também essa ausência como fato de não aparecer você não ouve falar nas pessoas afrodescendentes então essa para a gente é uma questão olhar para isso com atenção e cuidado a gente está tentando incidir para entender também esses processos e a construção de um major group de afrodescendentes para tratar especificamente das nossas questões e sem que isso seja diluído na questão dos africanos que aí é um outro papo a gente está eu acho que é importante fazer essa dissociação porque as especificidades e as experiências do continente africano elas estão sendo discutidas muito mais numa perspectiva de colonialidade e poder as nossas questões afro-latino-americanas caribenhas elas estão ainda num lugar de discussão racial mesmo então existe essa separação e ela tem impactos diferentes e precisa ser considerada então acho que de modo geral as nossas impressões são essas sim uma felicitação pela possibilidade do diálogo com o governo brasileiro mas ao mesmo tempo uma não identificação das questões afrodescendentes nesse espaço de discussão e aí a gente sai com uma série de perguntas de como a gente faz isso como a gente faz isso enquanto grupo essa luta sempre por fazer tentar fazer essa interface do enfrentamento ao racismo com o desenvolvimento sustentável e nesse sentido a gente também está articulando agora para o summit já vou mencionar aqui mas já é um primeiro convite que a gente vai fazer uma mesa específica com o tema não há desenvolvimento sustentável sem o enfrentamento do racismo então já que a gente não tem uma ODS específica e nem perspectiva de ter como que a gente consegue qualificar o nosso olhar para reconhecer que sem o enfrentamento do racismo a nível global não existe a possibilidade de a gente alcançar o desenvolvimento sustentável porque a gente vai estar sempre falando de não deixar ninguém para trás sem de fato estabelecer metas e compromissos que consigam não deixar quem está para trás historicamente priorizar quem está historicamente atrás desse processo todo então acho que de maneira geral seria isso e obrigada Obrigada Letícia Leda levantou a mão e quando você estava falando uma coisa que eu fiquei pensando como estratégia de curto prazo porque no no fórum regional quando a gente criou os grupos de engajamento no fórum regional tem um grupo né de afrodescendentes que é exatamente a partir disso tudo que você coloca e a gente conseguiu fazer isso no espaço regional esse grupo inclusive como a gente conversou quando você esteve lá ele ficou muito tempo sem liderança porque as pessoas que se comprometeram com o grupo não tocaram o grupo e ele é autogestionável gerido né e aí você imagino que você entrou formalizou a participação e agora a gente espera contar com esses esses insumos que vão sair do do grupo para a América Latina para âmbito nacional para âmbito global eu acho que uma estratégia importantíssima nesse momento é colocar o tema em todos os major groups né considerando que dentro do grupo de youth e crianças tem as crianças e os youths afrodescendentes que tem questões específicas no de mulheres no NGO etc etc e essa compreensão pelo que eu tenho visto dos processos dos major groups os temas que são os mais os que conseguem mais adesão são aqueles que são repetidos por todos os grupos por isso que o tema de financiamento chegou nesse ponto porque todos os grupos estão falando sobre isso meios de implementação etc então eu acho que como objetivo de curto prazo poderia ser realmente ter esses debates e levar isso para o por dentro dos NGO dos grupos desculpa dos grupos de engajamento e esse evento que você fala sobre racismo não pode haver desenvolvimento sustentável sem num contexto de racismo estrutural ele é um evento que o Guelardé está propondo com o governo brasileiro é isso como um evento paralelo o que é que vocês estão pensando só para antes de passar para a Leda o que é que vocês estão pensando para essa tema perfeito a gente fez o convite para o governo brasileiro para participar como é corresponsáveis na construção do evento a gente ainda não teve o retorno de todo modo é um evento que o Guelardé está propondo a gente está tendo o apoio da comunidade Bahá a gente também está em diálogo com o NGO Major Group então está nesse processo mas é a princípio proposto por Guelardé tá bom beleza vai dar certo então passa a palavra para a Leda olá a todos obrigado pela partilha conhecimento de vocês Alessandra eu queria pegar um gancho numa fala que você falou de uma grande preocupação mesmo que eles olham muito para a questão financeira do sistema financeiro da questão das empresas e deixa a sociedade civil aí do lado então eu queria pegar um pouquinho o gancho dentro do panorama do ISD a gente vem discutindo muito exatamente esse ponto que é o seguinte né hoje o sistema financeiro inclusive agora vai ter uma resolução da B3 aí que vai colocar o ISD que é o ambiental o social o governamental em todas as frentes e o que não sei se todo mundo é familiarizado né com essa sigla o ISD é toda essa questão das mudanças climáticas e no Brasil a BNT ela até lançou uma prática recomendada tendo os ODS como base para que as empresas se adequassem a atender todas essas questões de mercado financeiro e as necessidades de investimentos que a gente chama também que nos investimentos tem os Green Bonder né e em resumo né em resumo o que que nós vemos que estamos nessa caminhada ali no paralelo do ISD nós temos visto o E que é ambiental tá caminhando alguns passos principalmente nas emissões de gases nas discussões das legislações mas o S que é o social que aí a sociedade civil tem assim um grande uma grande importância porque sem a sociedade civil o S não existe né que é o social e o de governança também né que são ali as relações de trabalho né o que a Letícia traz também dessa questão né do racismo e a gente tem que falar do racismo também nos ambientes né de trabalho então ou seja o que que a gente sente o que eu sinto vou dividir o que eu sinto aqui se diz né a gente tá eu como faço um voluntariado pra levar a agenda 20 e 30 a gente sente uma angústia que as metas não se não se não sejam atingidas mas a gente também entende assim como está distorcido a conversa como está distorcido o assunto muitas pessoas acham e principalmente quando a gente vai falar por exemplo do ISD pras pessoas também acham que é o copinho na empresa sabe é doar uma cesta básica não gente é uma questão de direitos trabalhista é uma questão de questões ambientais é uma questão de inclusão é uma questão de diversidade essas pautas do ISD né que eu tô trazendo aqui pra discussão ela passa integralmente pela agenda 20 e 30 é integralmente com todos os requisitos e mesmo que a gente vê que está existindo esse movimento do sistema financeiro que tem até uma resolução que é a CVM que agora vai sair o ofício de todos os investimentos tudo a gente tem por outro lado um movimento total contrário político nos Estados Unidos né principalmente político em relação a não acordo de Paris que também quer matar essa agenda ISD então o que que a gente sente né a importância da sociedade civil para que apoie as empresas o sistema financeiro a alcançar as metas das matrizes de materialidade das metodologias em relação ao E que é o ambiental ao S que é o social e ao G que é o de governança corporativa mas quando você fala aí eu falo assim nossa é a realidade que a gente tá enfrentando aqui que não vê o espaço da sociedade civil então vai ser muito difícil atingir as metas da matriz de materialidade do S e do G sem contar com a participação então eu acho que levar isso um pouco se eu pudesse dar uma sugestão levar nesse movimento a discussão da agenda 2030 dentro do ISD e a importância da sociedade civil ao apoiar o ISD porque já está se discutindo que está muito carente de ações porque está se olhando para o E sem olhar para o S e para o G é só uma contribuição mesmo muito obrigada muito importante porque na verdade nosso maior desejo era que todas as empresas e todos os modelos de negócios se adaptassem à agenda 2030 e o que a gente está vendo é que a agenda 2030 em muitos lugares está sendo usada como selo então diz que faz o ESJ e coloca como um selo quando na verdade é muito distante fica no copinho plástico na substituição do copinho plástico e você tem todo esse debate também sobre o pacto global sobre qual é a accountability dessas empresas que participam desses processos é um tema que merece muito merece uma sessão só para a gente falar sobre isso Leda então obrigada que você trouxe eu vou passar então agora para a nossa outra convidada Andressa que para compartilhar suas impressões lá do High Level Political Forum bem-vinda querida e feliz aniversário tá hoje é aniversário dela obrigada Ale obrigada gente desculpa o atraso porque é meu aniversário meus pais vieram me visitar e aí eu tive que tomar café da manhã com eles aqui então está justificada eu então acompanhei agora o que vocês estavam debatendo uma das coisas que eu preparei aqui para falar é justamente sobre isso na área da educação que é o que a gente coloca a lupa da perspectiva da campanha nacional pelo direito à educação a gente já vinha percebendo que os processos de privatização vinham acontecendo com mais ênfase inclusive usando a agenda 2030 como justificativa por conta de parcerias de todos os níveis com todos e aí essa deturpação sobre o conceito de o que é parceria e a gente no acompanhamento assim geral do que a gente viu no fórum político e aí olhando para essa agenda de financiamento acho que o que a reforço que a Lê trouxe de que a discussão sobre financiamento acabou ficando com bastante foco não só nesse ano mas nos últimos eu acho que 2022 ano passado 2019 já vinham se falando muito sobre financiamento dos ODS e agora ficou ainda mais em destaque e alerta e só que ao mesmo tempo é uma discussão que fica de certa forma distante porque por exemplo só para a educação ele foi mencionado no relatório que são 97 bilhões de dólares que precisam ser investidos a mais no mundo para a gente atingir até 2030 a agenda do ODS4 e aí eu acho que não é tão estratégico também ficar nesse dado de tão distante como que a gente vai chegar a 97 bilhões de dólares e às vezes me parece na fala de alguns lá alguns países e alguns outros stakeholders especialmente do setor privado se coloca uma agenda de que o empresariado o mundo corporativo vai ter que salvar o ODS e isso acontece muito na educação e se menciona inclusive o que na educação estão chamando de financiamentos inovadores que já é um debate de bastante tempo bastante tempo atrás quando eu fui uma vez num curso sobre financiamentos inovadores que foi apoiado pela Open Society em Budapeste naquela universidade que foi fechada depois na Hungria que justamente isso foi em 2015 16 ou seja no começo dos ODS que falava sobre quanto precisava de financiamento a mais para a educação e aí eles propunham cinco financiamentos inovadores que foram depois lançados depois desse curso pela Education Commission com Gordon Brown que é o Special Envoy da educação que é uma agenda ultra privatista para a educação e esses financiamentos inovadores passam por exemplo por conversar o mercado financeiro ao invés de investir em imóveis investir em jovens africanos pobres assim é nesse discurso o propagandista marqueteiro que se usa e aí se cobra depois esse investimento em bolsas de ensino superior pelo mercado financeiro especialmente em países de baixa renda se cobra juros altíssimos a partir do primeiro ano de trabalho desse jovem que foi investido eles chamam de impact bonds foi tentado colocar no Brasil durante o governo Temer aqui no estado de São Paulo e tal e essa agenda continua sendo mencionada no fórum a gente não deu alarde nas redes sociais em notícias para isso porque pode piorar a situação às vezes é melhor colocar debaixo do farol mas é algo que quando foi discutido a agenda de financiamento no evento oficial se falou sobre financiamentos inovadores outras formas de financiar porque os estados não têm condições e a própria Education Academy Stakeholder Group o Major Group da Educação mencionou no debate sobre os países de renda média que a gente foi participar também porque a gente esperava que o Brasil estivesse lá e aí outro ponto que eu vou trazer teve uma fala do grupo de educação e academia que eles falaram sobre como os países de renda média são variados que tem desafios comuns com lacunas financeiras recursos limitados falaram sobre a estrutura colonial que ainda é presente no financiamento nesses países e eles falaram especificamente sobre esses mecanismos muitas vezes eles falaram tidos como inovadores mas que na verdade tem impactos negativos de financiamento e aí eles questionaram o que seria inovação e defenderam a melhoria do acesso à educação para todos etc mas com uma boa governança e regulamentação da atuação do setor privado inclusive que tem que participar mas com regulamentação e ter limites então foi algo que o próprio Education Academy Stakeholder Group trouxe e aí falando sobre o Brasil a gente não viu o Brasil falar praticamente na primeira semana nas agendas oficiais a gente foi atrás inclusive de selecionar agendas em que a gente esperava que o Brasil fosse falar essa de financiamento por exemplo já que está retomando financiamentos de vários programas sociais a de países de renda média que era focado na nossa agenda na nossa característica e o Brasil não estava na mesa eu falei bom pelo menos ele vai levantar a mão para falar não falou e a gente sentiu muita falta mas aí quando teve o evento paralelo que acho que a Leia já deve ter comentado foi a gente fez um balanço de que é super positivo as falas foram muito no sentido de o Brasil quer retomar os ministérios que foram fizeram propostas concretas de centralidade da agenda de desenvolvimento sustentável nos seus programas então não é assim palavras vazias de vamos priorizar não tem propostas específicas para a agenda e nos seus programas mas de novo a gente sentiu falta do Ministério da Educação assim poderia ter ido poderia ter aproveitado para falar sobre o que o Ministério da Educação quer fazer já que uma das prioridades que tem sido aventada pelo próprio Lula é prioridade para a educação vamos dar educação ao país a educação é direito e também é desenvolvimento que é a agenda do ODS4 e não foi nenhum ministro não foi falado em nenhum momento de educação no evento paralelo e também não teve nenhuma repercussão porque às vezes eles podem não ir mas falar em algum momento falar sobre isso e não teve e o que é inclusive interessante porque na área da sociedade civil da educação a gente pouco vê falar do ODS4 desenvolvimento sustentável não é uma agenda que foi tão incorporada pelo campo mas semana passada o Fórum Nacional de Educação teve reuniões na comissão e aí é uma notícia que eu queria dar na comissão de monitoramento e sistematização que a gente eu estou na relatoria e a gente colocou como um dos eixos da conferência que vai acontecer agora segundo semestre começo do ano que vem da Conferência Nacional Extraordinária de Educação que a gente vai construir o novo PNE o novo Plano Nacional de Educação um dos eixos a gente colocou a educação para o desenvolvimento sustentável e justiça climática e aí eu quis sugerir as terminologias e foi aprovado em assembleia em pleno do Fórum então teremos essa discussão central na educação na conferência né então na sociedade civil mesmo que o campo não tenha absorvido o campo tem falado e no Fórum de Alto Nível o ministério não foi não falou então acho que ainda está muito tímido aí para esse debate da educação no ODS e é um pouco esse o balanço que a gente faz aqui aí só para dizer brilhantes as falas da Alessandra representando o nosso GT no nosso evento paralelo com a missão foi muito nos representou brilhantemente Oh querida obrigada e obrigada Andressa o que você traz na verdade é a partir da educação o reflexo de tudo isso que a gente está falando né na perspectiva da educação e esse é o problema central e não é que falte solução e que não é que falte outras formas de fazer mas a questão é é uma briga de cachorro muito grande como a gente diz aqui no Nordeste e e o ponto central é a mudança da relação de poder nesse momento antes de passar para a Bárbara que é a última pessoa inscrita e vamos ver se a gente consegue terminar essa reunião 11 e 30 mas assim nesse momento eu acho que o maior desafio é é pensar como a partir das nossas incidências nacionais isso não vai se resolver nos fóruns internacionais a gente consegue mudar a posição desses governos que são irredutíveis irredutíveis e as relações Norte e Sul elas estão cada vez mais desigual e a desigualdade crescendo não só entre países mas dentro dos próprios países os próprios países ricos com um monte de desigualdade interna e quando você coloca a lente nessa desigualdade aí a gente volta para outra conversa da população marginalizada é sempre essa população mais vulnerável que vai ficando para trás e ninguém investe em educação ninguém investe em saúde suficiente porque claro principalmente educação você muda a cultura você muda tudo na perspectiva de educação empoderadora é muito complicado eu acho mas eu quero como o Pedro ali dizer vamos continuar insistindo a gente está aqui para isso Bárbara por favor lembrando que tem uma listinha de presença aqui ao lado no chefe que todo mundo precisa se registrar Bárbara Cristal contigo eu gostei muito das falas e tem um ponto que eu queria colocar que eu acho que é importante a minha área mesmo é controladoria governamental compliance combate corrupção e a gente aqui tem um perfil que eu acho muito interessante porque todas as grandes agendas mundiais cidades inteligentes ESD integridade e ODS elas se intercalam em todas as frentes então o que muitas vezes acaba acontecendo que eu acho que a gente sempre olha para o macro e esquece de olhar para o micro eu não consigo ver uma perspectiva brasileira hoje em que a maior parte dos municípios brasileiros não tem plano básico de saúde escrito concreto saúde educação meio ambiente os documentos básicos de cada município eles não estão presentes em todos os municípios brasileiros enquanto a gente não tiver minimamente os documentos os 26 planos municipais obrigatórios no Brasil em cada município nós não iremos conseguir atingir as ODS por motivos básicos se eu não tenho minimamente a construção do primeiro manual do primeiro recrutamento do primeiro plano de metas para cada uma das minhas entre aspas secretarias e que todas vão intercalar os indicadores de ODS eu não consigo atingir então assim o que eu vejo muitas vezes é o que falta um comprometimento nacional de se ter uma gestão pública de fato profissional e íntegos básicos quais são os íntegos básicos os 26 planos municipais então esse para mim é um ponto fundamental que eu acho que a gente tem que colocar numa pauta de uma gestão eficiente enquanto a gente não colocar essa obrigatoriedade de ter os planos municipais a gente não vai conseguir atingir a maior parte dos indicadores e outra questão que o pessoal falou do setor privado a minha linha sempre foi setor público eu só trabalho em setor público sou gestora de políticas públicas mas o setor privado hoje vocês terem uma ideia o curso do CNI de ESD sou eu que escrevi sou eu que fiz e lá eu fiz questão de colocar o perfil do ESG e o perfil das ODS mostrando principalmente as ISOs que correlacionam cada ODS com cada ESD e tipo de ações podem ser feitas e aí sendo muito como é que vou dizer isso parceira com quem falou que a pessoa não pode simplesmente pensar que colocou um copinho de papel reciclável ela está cumprindo o ODS claro que é importante você gerar uma cultura inicial para você fazer mudança de ações mas a gente não pode determinar a gente não pode aceitar que os mínimos indicadores muito incipientes sejam de fato aceitos como um fator de modificação de uma linha de ODS então o que eu acho que seria interessante é a gente ter sim essa questão do selo o selo não é ruim mas desde que ele seja um selo que passe pelas matrizes de responsabilidade que sejam analisados e que o governo chancele esse selo para as empresas hoje no Brasil acontece muito as próprias cidades criam o selo criam o prêmio e se dão então a gente tem que quebrar um pouco essa dinâmica do alto prêmio acho que tem que ser uma coisa de fato que se mereça e que se tenha aí um nível estratégico determinando quais são os itens necessários para que se tenha esse selo e que seja uma coisa reconhecida a nível nacional aí a brincadeira muda um pouco de figura porque todo mundo gosta de ganhar o que não tem agora essa autopremiação é muito complicada então essas duas questões eu queria colocar principalmente porque hoje eu tenho aqui uma linha de inteligência artificial que ela é premiada no Brasil em primeiro lugar e ela é premiada no MIT em primeiro lugar e a gente tem os dados do Brasil inteiro no federal municipal e estadual seja para a linha de fraude e irregularidade seja para a linha de governança em que entram aí as OBS então assim esse grande mapeamento de qual grau de maturidade o Brasil está a gente já tem às vezes o que a gente não está fazendo é utilizar essas informações e esses dados para poder apontar as fragilidades reais brasileiras e que tem que ser modificado então é só esse ponto que eu queria colocar porque essa questão dos 26 planos municipais eu acho bem importante Obrigada Bárbara é muito importante o tema da localização foi um dos temas tocado bastante agora no Fórum Político de Alto Nível e essa compreensão de que realmente os ODS eles se realizam nos territórios e os territórios precisam ter as condições e precisam começar efetivamente a integrar faz parte desse processo de advocacia a tentativa também de alinhamento dos planos plurianuais orçamentos de maneira geral a Agenda 2030 e a gente tem feito algumas boas conversas com o pessoal da Frente Nacional dos Prefeitos em relação a isso agora o difícil é fazer o convencimento de mudança na perspectiva política e foi muito complicado nesses últimos quatro anos a gente espera que agora com a maior adesão do Governo Nacional Agenda 2030 com a criação da Comissão Nacional dos ODS etc a gente também consiga dar essa ênfase digamos assim na Agenda 2030 porque não existia esse interesse e o interesse ainda é muito pouco em relação a poucos municípios ainda que estão fazendo agora com relação à questão dos certificados é exatamente isso que a gente estava conversando o problema não é você ter a certificação dos ODS mas é que não tem não tem accountability para isso não tem não tem uma maneira da gente verificar e a sociedade civil infelizmente ainda não teve condições de contribuir de uma forma mais com mais dados para ficar gerando as informações que nos levem a pensar realmente como essas corporações e o setor privado se alinha e não se alinha e aí a gente também tem que fazer muitas diferenciações porque também o setor privado ele é muito amplo ele tem muitos diferentes grupos e perfis mas acho que são os dois temas super quentes é o tema realmente de como o setor privado contribui ou não e o tema também da localização dos ODS foram questões também muito faladas no fórum político de alto nível importantíssimo a gente ver como faz e dar a sequência a essa conversa entre nós então eu vou passar para Cláudio Fernandes Cláudio Obrigado Alê vocês me escutam? estou com o plug aqui ok maravilha fantástica a apresentação de todas as pessoas e essa experiência de estar lá em Nova York e saber realmente que o processo ele se passa nos bastidores e ele se passa na frente então é uma costura eterna e algo que nós precisamos sempre estar prestando atenção é que não há inocente na parada é uma relação de poder é uma pessoa e um país e um estado e uma organização puxando de lá e puxando de cá e é assim que a política funciona essa é a política real a partir do verniz que os DNRs os relatórios voluntários nacionais é a parte do verniz desse fórum político ele não consegue mais esconder os dinossauros na loja de cristal e quais são os dinossauros na loja de cristal é definitivamente o paradigma de financiamento para o desenvolvimento seja ele sustentável ou não e a situação é depois de oito anos e na verdade desde que a conferência internacional do financiamento para o desenvolvimento começou lá em 2002 em Monterrey no México já são 21 anos e as coisas não mudaram e se mudaram mudaram para pior nesses 21 anos nós tivemos uma crise financeira gerada por alto nível de especulação e não regulação financeira que é fruto direto ainda de um pensamento hegemônico do consenso de Washington então o consenso de Washington ele ainda continua vivo ele ainda continua muito saudável e ele reproduziu se reproduziu como naquele filme os gremlins sabe de repente as coisas foram surgindo jogando em cima do consenso de Washington e o neoliberalismo se espalhou como uma praga tremenda e passou a ser a principal propaganda ideológica de uma super ascensão da extrema direita do fascismo do preconceito de tudo de ruim que está ocorrendo não só no Brasil como também no mundo é como se fosse uma onda generalizada causada por diversos processos mas principalmente pelo processo que é aquele que faz com que o oprimido defenda os direitos do opressor e aí isso se constitui o pensamento hegemônico o que é o pensamento hegemônico dentro do ponto de vista do financiamento e da economia é que as empresas salvarão o capital privado é o motor para o desenvolvimento que nós precisamos facilitar a vida do capital privado para que ele possa se reproduzir que o mercado proverá que o mercado é o parâmetro e a balança e o termômetro para se entender como a sociedade está se comportando pois bem tudo isso que eu falei aqui é uma imensa mentira o mercado não proverá porque não provém a força do desenvolvimento dentro do ponto de vista da história e todos os países se tornaram desenvolvidos se tornaram desenvolvidos a partir do investimento público a partir do controle da malversação do recurso público porque o recurso público é imenso para um país como o Brasil de quase 210 milhões de habitantes o recurso público não é pouco a questão é a malversação do uso do recurso público que não traz retorno nesse investimento que faz com que os estados estado a união os estados federados os municípios em várias várias formas acabem abusando da facilidade da facilidade que é o acúmulo de recurso público né então a corrupção ela surge isso surge também e alimenta muito isso então os países desenvolvidos que se desenvolveram por exemplo no início do século XX investiram pesadamente com recursos públicos e combateram de uma forma incrível vários aspectos de corrupção que inclusive continuam mas dois países são bastante emblemáticos nisso aí Bárbara é a Suécia e a Inglaterra a Inglaterra no início do século XX é um dos países mais corruptos do mundo afinal de contas era o império do mundo que matava saqueava degolava e impunha a força bruta a partir do momento que a diplomacia surge e começa a se estabelecer como tal né e aparece como uma solução para que nós seres humanos e países simplesmente não nos aniquilássemos porque é justamente isso que ocorreu na Segunda Guerra Mundial isso é algo eu estou trazendo aqui algo para ficar marcado o que é as Nações Unidas e porque a sociedade civil precisa se preocupar com as Nações Unidas mas ao mesmo tempo não colocar todos os ovos nessa cesta as Nações Unidas foi justamente o momento em que nós nos tornamos animais só que animais racionais com planejamento em que uma nação inteira queria aniquilar uma quantidade imensa de pessoas de uma forma muito bem planejada com spreadsheets com suas planilhas e tudo muito bem organizado com a numeração etc e tal ou seja nós atingimos um nível de perversidade que precisava ser combatido certo a perversidade ela se camuflou e as Nações Unidas elas vão de certa forma como um guia para que os territórios para que a cidade para que o seu bairro para que a sua família para que o seu ser interior consiga unir todos esses pontos e perceber que a mudança parte do indivíduo mas ela não depende só do indivíduo ela precisa e muito mais da influência das instituições consolidadas através de um processo de república que é a administração pública a administração do Estado a administração desses recursos públicos a administração da economia a economia ela é garantida e não existiria mercado algum em nenhum lugar do mundo se não houvesse o processo de regulação autorregulação não funciona autorregulação não funciona na publicidade autorregulação não funciona na educação autorregulação não funciona nas bibliotecas autorregulação funciona muito menos na economia a economia precisa de muita regulação porque a tendência é você explorar você oprimir porque o que você quer é atingir um objetivo numérico quantitativo de retorno no seu investimento isso é feito de diversas maneiras em vários locais do mundo a prática aqui no Brasil é a desvalorização profissional profissionais e as profissionais mais importantes do país tem o salário de miséria as professoras os professores graças ao Flávio Dino Maranhão é um exemplo mas fora o Maranhão professores e professores de ensino básico e vocês imaginam aqui o que é uma criança uma criança é um sonho as pessoas pensam tem aquele sonho romântico vou me casar vou ter uma criança o meu queridinho vai desenvolver chegou 3, 4 anos de idade tem que trabalhar a criança vai para a escola seja ela a escola pública extremamente sucateada seja ela uma escola privada extremamente cara e também muito sucateada dentro do ponto de vista da educação propriamente dita e eu tenho essa experiência prática na minha vida então a questão é esse pensamento hegemônico de que sem uma regulação sem um processo de accountability como a Alessandra coloca sem a rendição de contas sem a responsabilidade individual e a responsabilidade pública e alguém também instituições que possam coordenar isso a partir de um processo democrático dessa construção não tem como a economia fazer a transição para um paradigma de desenvolvimento sustentável porque o BNDES por exemplo vou entrar agora nos exemplos que eu estou bastante metafísico depois de ser escutado muito com vocês o BNDES por exemplo continua investindo pesadamente em todo o processo da indústria do petróleo não sou inocente em pensar que o petróleo pode ser eliminado assim mas para que ele seja eliminado dentro da cadeia produtiva de um país e dentro do processo da matriz energética de um país ele precisa de medidas muito específicas ele precisa ser drenado mesmo no sentido financeiro esses recursos que estão indo imensamente para o petróleo tem que estar indo para uma substituição para sua alternativa para outro tipo de mobilidade sobre o ponto de vista da educação Andressa definitivamente quem educa realmente é um processo daquela velha história infelizmente nós perdemos bastante cada vez a cobrança em relação às instituições educacionais elas aumentam ao mesmo tempo numa proporção inversa a perda do sentido comunitário você perde a comunidade você perde os amigos você perde o ao redor e de repente as crianças elas são educadas por uma família nuclear apenas que vai para a escola que tem uma função e aquela função daquela escola é colocar essa pessoa no posto de trabalho isso não é educação isso é preparação para a escravidão o processo de educação é um processo de criatividade é um processo de crítica é um processo de inovação e aí está uma das questões bastante paradigmáticas dentro do ponto de vista do Brasil o Brasil é um país extremamente criativo mas com baixíssima inovação por quê? porque nós temos um processo sucateado de educação que acaba gerando tudo isso e nós não conseguimos aproveitar a oportunidade fantástica da quantidade imensa de cérebros maravilhosos que nós temos nesse país porque nós queremos que essas pessoas simplesmente consigam um emprego e a vida não é isso e o desenvolvimento sustentável tampouco é isso o desenvolvimento sustentável é dignidade é afirmação é todos os processos tudo isso está relacionado diretamente ao processo de financiamento e aí vem a relação de poder em que o G20 porque o G20 e essa estratégia de G20 ONU todas as todas as pautas globais precisam se unir dentro do ponto de vista da sociedade civil porque nós não somos milhões ainda dentro do ponto de vista da organização estamos tentando chegar a esse ponto e para tal nós precisamos confluir e ter bastante foco qual é o interesse principal e continua sendo que já foi relatado por todas as pessoas essa relação do poder dos países desenvolvidos do grupo do norte em relação aos grupos do sul dentro dos países ainda em desenvolvimento você tem o mesmo tipo de relação entre as elites e as pessoas mais pobres então você tem as instituições que praticam o racismo estrutural a polícia por exemplo um aparato que deveria ser um aparato de segurança na verdade especificamente no Brasil ele não é um aparato de segurança ele é um aparato de opressão ele é um aparato de tortura ou seja as instituições estão retorcidas as suas funções elas não estão sendo realizadas em vários aspectos então quando você diz Bárbara os ODS não vão ser alcançados por causa dos 26 planos sim são apenas planos são apenas roteiros na verdade para que eles sejam alcançados precisa dessa consciência de que tudo está interligado o social e o ambiental e o econômico mas dentro do ponto de vista desses três pilares infelizmente o econômico é um pilar imenso e domina as resoluções e as iniciativas que as pessoas tentam colocar para melhorar para especificar aspectos de otimizar o uso dos recursos e quando eu estou falando aqui recursos não são só recursos financeiros mas recursos humanos recursos criativos etc e tal então isso é apenas um aparato geral para mostrar de certa forma como o financiamento é extremamente importante nesse momento e como a gente precisa se alinhar para fazer uma força uma massa crítica nas instituições financeiras no Ministério da Economia que sempre é um ministério blindado no Brasil no Congresso Nacional que pratica a hegemonia de que o mercado nos salvará e já está mais do que provado que nos vai salvar e agora especificamente nos unirmos pesadamente para vigiar e influenciar a reforma tributária no Brasil esses são os três pontos mais paradigmáticos que nós precisamos estar muito unidos e unidas para realmente termos a esperança e continuarmos com a esperança no escuro de certa forma e com o aspecto positivo que o Pedro colocou era isso desculpa ter desviado tanto mas foi uma reflexão Obrigada Cláudio eu vou passar então de volta para a Bárbara que levantou a mão e a Andressa vou pedir para cada um falar três minutos no máximo tá certo para a gente poder a Andressa estava só aplaudindo ah tá bom para a gente poder fazer enfim um encerramentozinho e e seguir não pode ficar tranquila acho que eu vou falar até menos que isso uma coisa que eu sinto muito forte gente é que as ODSs do Brasil elas não estão sabendo comunicar a finalidade real porque quando a gente fala da questão econômica e financeira é sustentabilidade é é assim ó é finança sustentável é finança responsável e isso a gente não vê em lugar nenhum a gente só vê financeiro sustentável e responsabilidade social como se fossem pilares separados mas não é é finança sustentável é finanças com responsabilidade social porque que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar isso em toda reunião e principalmente nas comunicações aí sim institucional de ministério e até para a questão do setor privado porque não adianta você falar olha aquela empresa teve uma lucratividade X a lucratividade em si hoje não é a mensuração correta a mensuração correta é a lucratividade atrelada a impacto e efeito de responsabilidade social a lucratividade colocada de impacto e efeito de sustentabilidade então assim a gente muitas vezes está mensurando e avaliando errado tanto o setor privado quanto o setor público e esse está sendo aí muitas vezes como é que eu vou dizer isso o calcanhar de Aquiles porque não adianta eu falar olha a Preto Brás conseguiu ter uma lucratividade de tanto tá bom então quantas mulheres eu tenho em cargo de chefia eu tenho que ter essa relação clara e evidente não adianta eu falar olha eu quero que tenha um organograma numa instituição por exemplo uma estatal ou um ministério não eu quero ver um organograma no ministério mostrando quantas mulheres tem quantos homens tem quantos LGBTs tem e cargos eles estão isso é importante esse sentimento de pertencimento tendo de fato uma transparência uma evidência é que hoje a gente não tem então o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não está avaliando e nem está cobrando o que de fato precisa ser cobrado então assim às vezes é uma ingenuidade não é ingenuidade não eu acho que foi feito de uma forma em que às vezes a gente está pegando um foco que não é o foco que realmente avalia então eu acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais articulada e um pouco mais inteligente do que de fato nós estamos cobrando das instituições entendeu então assim essa é uma preocupação que eu tenho porque eu vejo muita propaganda inocente bobinha erradinha vamos dizer assim na maior boa fé de todas quando na verdade o ponto central de cada indicador ele não é o que está sendo pedido por nós ele não é ali o que está de fato em evidência muito menos na chamada na propaganda principalmente nos eventos a gente não vê nos eventos nenhum dado de verdade que traga para a gente um resultado efetivo a gente não vê nenhuma mensuração real sendo que já existem as mensurações no Brasil a gente já sabe em que maturidade está a cada município e em que a maturidade está a cada ministério agora por que a gente não coloca isso é como não adianta colocar um relatório disso eu quero saber do tipo quando o IEGM é colocado pelo Tribunal de Pontos da União que ele diz que ele tem que ter organograma que ele diz que ele tem que colocar quantas pessoas foram resgatadas na água escravidão são itens ali que já existem agora por que eles não estão sendo trabalhados e aí principalmente porque nós que temos os dados não estamos cobrando ele da forma que ele precisa ser avaliado então não adianta ter uma cidade como Ribeirão Preto por exemplo em que eu tenho um indicador gigantesco de quase 19% de pessoas na água escravidão numa das regiões mais ricas do estado de São Paulo então são dados que às vezes a gente não está conseguindo mensurar e avaliar e cobrar da maneira correta mas eu acho que tem muito a ver com a comunicação eu acho que a comunicação dos ODSs hoje a gente vê lá aquela mandala fofinha e blá 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 mas a gente não vê nada de fato efetivo comunicando o que é o ODS a pessoa vê aquilo ali e ela pensa que fez uma coisinha mínima e que ela está cumprindo os indicadores então acho que esses são pontos importantes uma comunicação que faça sentido com o que a gente está avaliando buscando e pedindo obrigada Bárbara vou passar para Núbia então Núbia por favor estou abrindo aqui estou ouvindo eu até mandei minha pergunta aí é uma questão mesmo que me vem até porque assim quando você lê desde desde sempre desde as metas do milênio por exemplo sempre fui militante na linha da mortalidade materna desde que você vê isso na perspectiva assim bem 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 palpável ou os municípios se apropriam dessas pautas e fazem coisas ou não vai ser nesse nível nacional que muitas coisas se efetivam então por exemplo nesse projeto agora a gente vai olhar para os relatórios para o que o relatório Luiz recomenda e aí assim da lei do que ele vem recomendando o que o município cabe ao município se ele quiser decidir e fazer e assim tem hora que a peneira é difícil porque são questões de recomendações muito mais nacionais do que locais e a fome a igualdade de gênero as políticas públicas vão alterar no município mesmo eu queria saber se nesse fórum foi discutido foi apontado coisas para a gente vender para prefeitos e secretários no sentido deles terem interesse em realizar os ODS e sobressair alguma coisa por exemplo embora tenha aqueles indicadores dos municípios lá por exemplo Passira está entre os 5.570 municípios do Brasil Passira está no 4.700 é ridícula a posição que ela está e Goiana que tem aí a fábrica da Jipe da Beve um monte de coisa que a indústria vem incentivando há 10 anos atrás está no número 3.500 uma coisa assim quer dizer o município está muito atrás e tem empresas grandes dentro no caso de Goiana que pode estar incentivando tem um movimento de pesca tem agora o PPA com a questão como é que vai fazer para consumir a pesca artesanal na escola então assim mas o que que se pode apresentar para os prefeitos quem vai lá conversar com eles para eles se interessarem pelos ODS Marcia Rúbia Núbia então o que aconteceu é que todo esse plano de localização de agenda 2030 inclusive premiação que havia para os municípios uma série de iniciativas tudo isso parou a partir do governo Bolsonaro então a gente perdeu o maior tempo nós perdemos na verdade os últimos praticamente os últimos cinco anos desde que a gente criou a comissão nacional dos ODS para implementar e para fazer isso e para sensibilizar os e as gestoras municipais e para sensibilizar os e as governadoras e para sensibilizar as organizações da sociedade civil e ao mesmo tempo os órgãos públicos no sentido de gestão executiva mesmo em âmbito federal então a gente teve avanços no caso por exemplo do judiciário no judiciário começou a fazer um processo de indexação dos ODS aos processos então cada vez mais a gente vai poder analisar quais são como os casos se relacionam que impacto tem determinados casos em relação aos ODS agenda 2030 e nos municípios nos informaram também agora nessa reunião que os prêmios que estão pensando em trazer outra vez os prêmios para os municípios os prêmios dos ODS agora o que a gente precisa é desempacotar e mostrar para esses gestores e para as gestoras nos municípios é que implementar os ODS o prêmio de implementar os ODS é o próprio desenvolvimento sustentável dos municípios e que quando o município vai para um processo de desenvolvimento sustentável todo município cresce todas as pessoas têm condições e você vê todos aqueles indicadores melhorarem então com o desenvolvimento se você e não tem como a gente pensar em um ou outro a gente precisa pensar nessa agenda de uma forma integral porque não tem como você pensar saúde se não tem educação não tem como pensar gênero se você não tem educação não tem como pensar desigualdade se você não vai falar de pobreza etc então o diferencial dos ODS é a gente conseguir pensar realmente integrado essas três dimensões a social ambiental e a econômica então isso é um aspecto o outro aspecto acho que a gente também precisa trabalhar mais com os parlamentares e as parlamentares porque através dessas leis a gente vai poder talvez alinhar os nossos municípios aos ODS através dos seus PPAs dos seus orçamentos públicos e o exemplo que você traz no B de Goiânia eu acho fantástico porque assim sempre venderam esses modelos de que veja aí fábrica da Prajip milhões investidos para você criar uma quantidade mínima de empregos que se você pegasse esse recurso e colocasse por exemplo em tecnologias sociais em desenvolvimento de alternativas sociais você realmente não teria o município de Goiânia nesse índice comparativo lá na Rabeira no final das cidades em termos de desenvolvimento porque é isso que Cláudio estava falando antes as decisões e não só Cláudio várias pessoas aqui falaram as decisões econômicas elas não são decisões para fazer com que os nossos direitos caibam no orçamento e a gente precisa insistir nesse ponto porque todas as evidências mostram que os maiores problemas causados no campo dos direitos humanos tem a ver com as relações comerciais que violam os direitos e aí viola o direito trabalhista viola o direito dos agricultores pequenos violam os direitos dos povos indígenas violam desprotegem os mares poluem os oceanos poluem então sabe o que adianta você ter uma fábrica para produzir carro em Goiânia e outra para produzir refrigerante sendo que a galera que vai tomar mais refrigerante vai acabar no sistema de saúde doente sabe fazendo a gente gastar milhões com isso e é uma produção de um lixo que você bota para dentro de você mesmo então é isso essas escolhas elas precisam realmente considerar que a gente está falando de uma coisa muito mais profunda agenda 2030 o próprio alcance da agenda 2030 deveria ser considerado o maior estímulo para esses para esses gestores públicos porque eles veriam suas pessoas seu povo né saindo ali da miséria saindo das relações das relações desiguais eu vou passar para a Sueli Varongueiro rapidinho e a gente encerra porque já está na hora já são onze e meia então é um pouco nessa linha mesmo né que como a gente está focado em dois municípios primeiro Goiana ele é um município polo de desenvolvimento em Pernambuco né ele foi instituído como uma área de desenvolvimento em Pernambuco e não só tem a Fiat mas tem várias indústrias de tecido de vidro de tudo então que está destruindo os rios inclusive do local né então uma coisa que me me preocupou muito tanto em Parceira como em Goiana é a falta de conhecimento dos gestores sobre os ODS sabe e trata o ODS como se fosse uma questão política a partir da posição política por exemplo é um projeto de direitos humanos dos governos de esquerda entende então assim isso é uma coisa que precisa ser quebrada né então assim os ODS eles têm que passar desse lugar político e pensar num município né como Goiana por exemplo tinha um cidadão que fez um projeto de proteção ambiental que não passou na Câmara sabe não passou então assim tem uma e nada está ligado ao PPA acho que a gente tem que ficar atento agora voltaram as conferências né graças a esse novo governo e aí eu acho que nas conferências também tem um espaço de a gente levar vamos dizer assim popularizar as ODS porque parece que é uma coisa que é do outro mundo que é de outro país que é de fora que é uma agenda internacional que não chega no município né então assim eu acho que é uma uma preocupação de quem está na ponta como a gente que está fazendo os projetos na ponta é levar essa questão para o dia a dia da discussão do município seja nas conferências seja nos PPAs e dentro também das câmaras porque os vereadores não a gente fala de ODS parece que a gente está falando de uma coisa do outro mundo e eu estou dizendo porque a gente tentou fazer isso né a gente falou com secretários de saúde de educação que olhava assim para os ODS como o gente sabe a gente tem que ter essa meta que a gente pode chegar é como é o ministério que tem que fazer e não o município entende acho que era só um pouco isso que eu que eu queria trazer que dá uma agonia mesmo trabalhar nos municípios quando você chega e o secretariado não conhece os ODS não conhece gente não sabe nunca viu falar entendeu como assim é um desafio enorme eu acho que esses dois municípios agora eu acho que a gente pelo menos não sei se vai a gente vai conseguir mas a gente vai trazer pelo menos um retrato do que está para a gente ver que estratégias a gente pode ir construindo aí coletivamente é um pouco isso remexer a terra nós vamos massa não e é isso mesmo realmente o desnível de conhecimento de compreensão é um absurdo e a gente precisa nivelar se nivelar todo mundo precisa se nivelar Adri você quer então a Adriana é também com a facilitadora do GT Agenda 2030 vou passar para a Adriana fazer a última fala e dar e fazer as palavras de encerramento já tá bom Adri tá bom desculpa minha câmera tá fechada que eu tô chegando agora de viagem então tô acompanhando aqui mas só uma reflexão que como eu sou da área cultural eu sempre me bati com relação ao IDH porque o prefeito entende muito o que é o IDH ele persegue a melhoria neste índice né e eu sempre achei que de alguma forma a gente da área cultural a gente deveria ter um IDH cultural porque o prefeito não investia ele poderia até falar que ele ia construir uma escola mas ele jamais falaria que ele ia construir um teatro ou uma biblioteca ou algo cultural e aí eu fiquei pensando é eu não sei de alguma forma como que a gente poderia incidir não sei nessa questão do IDH sabe se aquela prefeitura como é que a gente poderia valorizar ou fazer um índice paralelo com o IDH e o quem investe sabe que tem o PPA voltado sabe algo que eles entendem porque os prefeitos eles não entendem eles entendem o IDH é a cenoura que balança e eles vão andando atrás dessa cenoura não sei alguma coisa que a gente pudesse pensar eu sei que é de monta porque seria um estudo mas que tivesse algo que fosse isso de colocar neste ranking entendeu de alguma relação nesse sentido porque eu eu vejo que nas prefeituras e mesmo com as pessoas que teoricamente a gente teve aquela experiência né Alessandra lá na CEPAL você conversa com o prefeito mas ele não sabe do que ele está falando direito tudo bem a gente vai incentivando porque ele está falando mas você percebe que é muito nessa coisa superficial como o pessoal colocou e não de fundo né como uma pauta dos direitos humanos como uma pauta é muito mais panfletário marqueteiro do que necessariamente de fundo mesmo então aquilo você percebe que bateu um vento vai se desmanchar eu não sei eu acho que algo que a gente pudesse pensar nessa natureza que pudesse sabe melhorar um retrato eu não sei eu fiquei pensando aqui como que a gente coloca isso nessa nessa preocupação digamos assim dos prefeitos sabe então mais do que premiar eu não sei se eu conseguir explicar o que eu estou falando mas eu sentia muito isso na questão cultural a gente não avançou porque o prefeito ele quer melhorar o IDH ele investe do jeito dele na educação e esquece a área cultural então a gente sempre fica na margem então agora me veio essa mesma sensação então é isso só para uma reflexão aqui com vocês queridos e queridas e estamos na luta né né Cláudio carinha do Cláudio é na luta sempre na luta então obrigado aí né ah que legal gostei aí da camiseta então muito bom estar com vocês todos todos e todos né Alessandra e mais uma e queria parabenizar aí o esforço a representação que só nos dá orgulho aí não é Alessandra de estar de estarmos juntos é um orgulho obrigada gratidão para todos todos e todas compartilhar aqui os conhecimentos obrigada Adri e gente então com isso nós vamos encerrar o nosso nossa sessão de debriefing do sobre o fórum político de alto nível não deixem de ter preenchido ali a nossa listinha de presença e fiquem acompanhando as mídias do GT porque em breve a gente vai estar sempre chamando essas conversas esses momentos de reflexão sobre a agenda 20 e 30 foi massa ter vocês aqui muito obrigada tchau obrigado pessoal foi ótimo boa semana tirar uma foto da Alessandra ai Juliana agora que todo mundo sabe é pode ser tirar uma foto com quem ficou por favor assim para que